As exportações do agronegócio mineiro alcançaram o valor recorde de 2 bilhões de reais, perdão, 2 bilhões de dólares somente nos primeiros dois meses deste ano. O café representa mais de 50% desse valor. O café produzido nesta lavoura em São Sebastião do Paraíso logo vai estar nos Estados Unidos. 90% de tudo o que é cultivado vai para um armazém e depois é exportado. Na procura de melhores preços para o nosso comode, nosso café, a gente imaginou uma estruturação diferente. Sair desse mercado comum, que às vezes é cooperativas, comerciantes. Então todo café que a gente produz aqui na fazenda, a gente faz todo o processo de remaquinação dele no armazém. A gente tem um armazém parceiro nosso aqui em São Sebastião do Paraíso. A gente envia para esse armazém e faz a parte de re-benefício desse café, adequando ele para os padrões de exportação. Para atender os compradores exigentes do exterior, o café é produzido com o máximo de qualidade. Cuidados que começam no cultivo e se estendem à colheita, processamento e preparo. Tudo para ressaltar as características específicas do grão e garantir uma experiência sensorial única. A gente começa lá na cultivar, pegando uma cultivar que ela tem potencial produtivo e potencial de qualidades melhores. Então a gente começa desde aí. Desde o plantio é o amor, é o carinho mesmo que faz o café lá na frente ser especial. O Vinícius e os cafeicultores da região têm muito o que comemorar. Pelo menos quando o assunto é exportação. Cada vez mais, o café mineiro tem ganhado o mundo. Só nos dois primeiros meses deste ano, mais de 5 milhões de sacas de café foram exportadas. E a expectativa é que os números aumentem ainda mais ao longo do ano. A gente vai produzir bastante café este ano. A gente está com estoque alto, existe um estoque alto ainda na mão do produtor de café. Isso é um bom sinal e nos dá um norte de que as exportações vão crescer bastante. Os Estados Unidos, como de costume, lideram as compras do café mineiro, seguido pela Alemanha, Bélgica, Japão, Itália e China. Depois dos primeiros anos de produção, uma colheita seletiva, o processo de secagem, o processo de beneficiamento, os produtos usados, tudo isso faz total diferença para a gente entregar para eles lá fora um café de qualidade. Entre as exportações do agronegócio do primeiro bimestre do ano, o café representou 53% da receita total, com renda acima de 1 bilhão de dólares. O complexo sucro-alcooleiro, composto pelas vendas de açúcar de cana, álcool e derivados, vem em seguida, com receita de 340 milhões de dólares. As exportações de carnes totalizaram 205 milhões. Produtos florestais, como celulose, papel e borracha, geraram receita de 166 milhões de dólares. Já a soja registrou queda nas exportações e acumulou 144 milhões e meio de dólares. Mercados internacionais estão dando uma maior abertura, principalmente para os produtos da pecuária, isso tem acabado tendo efeito positivo no valor de exportações desses produtos relacionados. Vale ressaltar que, no cenário nacional, há uma expectativa de um aumento de cerca de 5% do total de produção de produtos de commodities ligados à pecuária. Em janeiro e fevereiro, as exportações do agronegócio representaram 33% das vendas totais do Estado para o mercado internacional. É o melhor resultado para o primeiro bimestre do ano, desde 1997. E se depender do café produzido na região, esses números vão aumentar cada vez mais. A origem da minha família é uma origem italiana, então a gente tem a ideia de voltar um pouquinho atrás e trazer alguma coisa para a Itália. A gente tem esse projeto de fazer a fazenda, exportar café para ela mesmo em outro país e cada dia está mais próximo do nosso cliente final lá, que são as torrefações.